Lembra deste acidente que nós mostramos ontem, aqui no SBT Comunidade? Imagens na tela do SBT Comunidade. O acidente vitimou o casal Ianca Aparecida, de 26 anos, e Paulo César de Almeida, de 25 anos. Os dois seguiam a moto pela MT-060, destino Nossa Senhora do Livramento, quando bateram de frente com o carro. A informação atualizada é que esse carro estava agora na contramão. O veículo era conduzido por um investigador da Polícia Civil, João de Almeida, 56 anos. Segundo a Polícia Militar, o servidor estaria embriagado e foi preso em flagrante. Em audiência de custódia realizada ontem, na 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, a juíza Marilza Aparecida Vitório concedeu ao motorista liberdade provisória. João de Almeida está em casa. A magistrada entendeu que não se encontram presentes os pressupostos da prisão cautelar, já que nada indica que o réu atrapalhará o andamento do processo, ou de que, em caso de condenação, se furtará a aplicação da pena. E, portanto, não há do que se falar em decretação de prisão cautelar. A pedido do Ministério Público, a juíza determinou algumas medidas cautelares, como a suspensão da CNH e recolhimento noturno nos dias de folga. O policial também está proibido de se embriagar e frequentar bares. Ontem, nós mostramos aqui no SBT Comunidade o caso, a reportagem do Serginho lá no local. Aliás, vem pra cá e deixa essa imagem aqui na tela do SBT Comunidade aqui, por favor. E a primeira informação, repassada por pessoas que acompanharam o acidente, era de que o motorista estaria no mesmo sentido do casal que estava na moto e que não resistiu aos ferimentos. Agora, a perícia técnica analisa uma segunda possibilidade, com base nas marcas encontradas na pista, de que o motorista preso estaria na contramão. Um relatório com as causas do acidente, explicando se o motorista seguia no mesmo sentido dos motociclistas ou estava na contramão, ficará pronto em 30 dias. 30 dias. E a nossa equipe vai acompanhar. O que acabamos de compartilhar com você aqui agora, foi que na audiência de custódia, o policial recebeu o direito de acompanhar o restante da investigação em liberdade.